Ah, sensacional! Ele que é ator, comediante, dublador, ilusionista, redator, radialista, escritor brasileiro e para os fãs da escolinha do professor Raimundo, o seu pitolo, vem pra cá! Segura que eu quero ver! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Niso! 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 Olha aí! Ah, fera! Aja coração! Niso, seja bem-vindo, amigo! Gente, é um prazer estar aqui com vocês! Obrigado! Grande Niso, Neto! Cara, que Liso, tem 20 minutos só pra apresentar! Só pra apresentar! Isso é uma breve apresentação, porque tem muita coisa aqui, Niso, mas já de reto e reto! História essa de presidente do ilusionismo, como é que é essa história aí? É verdade isso? Não, não é presidente, eu fui diretor social... Diretor social! Eu fiz um lugar de ilusionismo por três anos! Caramba, rapaz! Meu Deus do céu! Caraca, e é uma... é um grande desafio, comandar, né? Porque o pessoal ilude a gente ali, os ilusionistas! É uma ilusão! É uma ilusão, né? É um complicado, meu Deus do céu! Mas como é que é? Se organizava os eventos e tudo e a galera... Exatamente! É um ciclo brasileiro do zoolismo, era uma entidade, né? Era um, basicamente falando assim, um clube de margem, onde a gente se reunia uma vez por semana pra trocar ideia e tal, e tinha eventos, né? E tinha conferência, tinha workshop, tinha show e tal... E eu... é que ajudava ali a compilar essa coisa toda, a criar os eventos, chamar o pessoal e tal... Muito bacana, cara! Foi realmente um tempo ali que eu tenho saudade! Que legal! E o Mr. M participava, chegou a conhecer, conversar... Porque ele... ele não era... é persona não grata, é verdade ou não? Isso é mentira! Claro, né? O cara é o maior traidor! É, isso que eu pensei, o maior traidor, né? Falar uma coisa aqui, a arte mágica, ela existe desde que existe a humanidade, né? Você... você via nas cavernas ali da pré-história, já tinha manifestação de... 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 Uma atividade mágica, né? Aham! Falando o ilusionismo de... propriamente dito... E nem na Inquisição, cara, da Idade Média, a arte mágica sofreu um baque tão grande quanto foi esse desgraçado, cara! O que ele fez foi uma... uma facada nas costas da gente, por dinheiro, né? E o que mais me chamou a atenção é o seguinte, cara... Isso é uma cara do Brasil, né? É... nós mágicos ficamos de babaca e ele virou herói, entendeu? É verdade! E o cara tava simplesmente apunhalando a gente pelas costas, foi um prejuízo muito grande, cara! Muitos mágicos tiveram que, temporariamente, lógico, se aposentar, né? Porque foi uma desmoralização total, uma coisa horrorosa! E foi aí que eu fiquei um pouco desgostoso com a mágica, sinceramente, cara! Eu sempre fui um cara muito ativo na mágica, continuo fazendo uma vez mágica, você não vai deixar de ser! Mas, cara, foi feio o negócio, viu? Foi muito feio! Ô Liso, mas aí... Sacanagem mesmo! A gente imagina o impacto que é, a gente sabe que há um impacto, mas, tipo, ouvindo dessa forma... Cara, daí a gente começa a pensar, pô, o cara fez uma cagada mesmo, porque mostrou o truque de tudo, né? É, porque pra gente era divertido ver, entendeu? Ah, é assim que faz e tal, né? O público olhava de um lado e falava, ó, que massa que o cara tá fazendo! E, por outro lado, ele tava arrebentando com uma classe toda! Uma classe toda! Ferrando com uma classe toda! Seria, assim, mais ou menos, assim, a sensação, pra quem tá vendo... Como você vê o making-off de um filme com muitos efeitos, né? E tal! Mas você tem que pensar que aquilo ali, cara, a mágica, ela depende exclusivamente do segredo, né? Uma vez que você sabe como é feito, não é como um efeito especial de computação gráfica, um boneco animatrônico, né? Existe ali por trás um mistério que, uma vez que ele é revelado, perde-se totalmente a graça, né? Pelo contrário, vira até uma coisa de uma certa forma meio chula, né? E mesmo porque tem métodos, assim, muito simples, que causam um efeito muito grande, né? E foi muito devastador, cara! Foi muito feio, assim, na verdade, porque desvalorizou demais a nossa classe, sabe? E, mais uma vez, colocando a gente como babaca! Quando a gente foi lá, revidicar, falar Peraí, isso é uma sacanagem, isso não pode e tal! A gente ficou de otário, entendeu? E esse cara, que é um desgraçado, por sinal, um ágil do merda, que ele era um cara totalmente medíocre, por dinheiro, né? Simples e unicamente, por dinheiro, apunhalou os colegas pelas costas, você tem que ver nos Estados Unidos, ele, cara, ele não entra em Las Vegas, ele teve que se mudar. Ele mora em São Paulo, né? É o Brasil! É o Brasil! Por que em São Paulo tudo acontece, né? Ele teve que se mudar, porque ele foi completamente banido, e com toda a razão, acho que toda a razão. Nossa Senhora! Meu Deus, que barco! Bonizo, mas você... Aí você... Vamos pro lado da dublagem, que você fez lá o Presto, né? Do Caverna do Dragão. Tem alguma coisa a ver? Não sei se ele veio antes ou veio depois dessa tua... De você dar mágica ali ou não? De você ter trabalhado... Não, veio antes, mas não teria nada a ver. Jamais iriam me escalar com um personagem por não ser mágico, né? Isso aí não tem nada a ver. Ali, no caso do Presto, foi o primeiro teste grande que eu fiz, né? No Blas você faz muito teste, né? É normal. É esse que eu tô fazendo agora, o Cobra Kai, que eu faço do Daniel Larusso. Foi teste, porque o dono do filme, o cliente, ele quer ver aquela determinada voz naquele personagem, né? E no caso do Presto, foi o primeiro teste grande que eu ganhei, né? E eu tava começando, eu era moleque ali, eu tinha vinte e poucos anos. Então não, esse não seria um pré-requisito. Ah, vou botar o Niso, que ele é mágico também, nada a ver. Mesmo assim, não foi antes, mas mesmo se tivesse sido depois, com toda certeza isso não teria sido um critério, né? Aham, que legal. Que incidente, bacana, show de bola. E me conta, Niso, a saudade da escolinha, cara. Como é que é essa, conviver com... Porque dá uma saudade, é gravação, amizade, é aquela loucura de estar ali com aqueles amigos de verdade. Cara, dá muita saudade? Dá, dá saudade, com certeza. Mas no velho, né? Mas no meu pai, eu me incomodo um pouco ver essas reprises todas, né? Porque, nossa, cara, bate assim uma... Como os africanos falavam, um banzo, né? Primeiro, cara, como passa rápido, né? É muito cruel, a vida nesse sentido é... Nossa, o Ferris Bueller tinha toda a razão, né? A vida passa rápido demais, né? E é terrível nesse sentido. Nossa, cara, inacreditável. Parece que foi ontem, parece que foi ontem. E foi um momento incrível, né? A Escolinha, com certeza, foi um marco na história do humor, né? Na história do humor geral, né? Sim. Acho até que ela ficou famosa no Brasil, porque a gente fala português, né? E não deu pra expandir o resto do mundo, né? Mas se você for colocar em termos, assim, de um programa de sucesso, tá indo os programas de humor de o maior sucesso do mundo, assim. Foi uma coisa, um fenômeno, na verdade, né? E a Escolinha, ela me fez famoso, né, cara? Antes da Escolinha, as pessoas me conheciam de algum lugar, né? As pessoas, ah, desconheço, você fez... Você fazia faculdade, você era da PUC, você mora no prédio de palco, né? E a Escolinha, pá, me deu aquela projeção nacional, né? E foi uma coisa incrível, foi uma coisa realmente... E tá do lado ali daqueles caras... Eu sou um cara muito privilegiado, um cara da minha geração. poder dizer que trabalhou com o Walter D'Avila, com o Brandão Filho, com o Berta Moran, né? Nossa, cara, o Francisco Milani, é uma coisa inacreditável, assim. Então, realmente, deixa muito a saudade. Que legal, eu lembro, não vi a hora de chegar em casa pra assistir, cara. Era legal, né? Eu queria assistir. Chegou conto antes, falei, pelo amor de Deus, ela conversando, não posso perder, não posso perder. Cara, era mágico, né? E seu pai, cara, não vai existir nunca, não vai, não vai, não tem? Isso é fato, não vai existir. Não tem como, porque eram mais de 200 personagens que ele tinha, né? Falaram, eu sei, na entrevista com o Nismo, mas quando o fato do pai também... Eram 200 personagens e um diferente do outro. Isso que deixa a gente doido, cara. Era absurdo, né? Mas, por fim, além dos personagens dele, ele criou muitos personagens pra outros, né? O Zé Bonitinho, por exemplo, foi a inspiração dele. Você tá brincando? Eu não sabia dessa. O que ele que o Valdemar fazia na Praça da Alegria, o seu obturado, que era o cara que não entendia a piada, foi criação dele também. Força que foram eles dentro dos núcleos dele. Exemplo, a Zambuja tinha o Linguiça, tinha a mãe dele, né? O Nazareno tinha a esposa dele, o Tavares tinha a biscoito e tinha o pai e a mãe dela. Quer dizer, todo aquele entorno, né? Que era o que dava muita veracidade aos personagens dele, né? Os personagens tinham um mundo próprio, tinham um núcleo, né? Foram criados por ele. Então, bota aí mais de 500 personagens, então. Caramba! E é uma escola dentro de casa, né? Você, com certeza, aprendeu a levar pra vida, né, Niso? Meu Deus! E a cobrança, Niso, da galera? Por você ser filho do Chico Anísio? Ai, 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 o cara vai pro humor também. Como é que era a cobrança, assim, dos colegas, assim, com você? Cara, tudo na vida tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Tem realmente essa cobrança e muita comparação, né? Não é uma covardia, né? É uma covardia. Não é fácil, né? Uma grande sacanagem, né? Mas, sim, existe, cara, existe. Pra mim mesmo, né? E eu, comigo mesmo, né? Eu, por exemplo, demorei a sair do armário, né? Como comediante, porque... É... Por isso mesmo, cara. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer comédia, cara? Sendo o filho desse cara, entendeu? Não, tá aí, cara. Eu sou engraçado. Pô, eu acho que eu tenho condição, né? De fazer alguma coisa dentro desse... Mas, aí, tem um lado bom também, né, cara? Que, na verdade, é o mundo maior, né? Botando na balança. Sim, sim. Tem muito mais vantagem ser filho do Chico Anísio. Que desvantagem, né? Só ser filho do Chico Anísio é uma coisa absurdamente difícil, né? Você já é muito invejado só por ser filho do Chico Anísio. Pois é. Pois é. É um cara totalmente fora da curva, né? Então, é motivo de um orgulho, com certeza. Ô, Niso, você que manja bastante de humor e tal, e já tá, né? Pô, filho do Chico Anísio, a gente tá falando aqui. O que você acha do stand-up hoje, assim? Stand-up come. Cara, eu gosto. O stand-up é um movimento incrível de humor, né? Deu aquele boom, né? Sim. O stand-up é um movimento, né? Mais até do que um estilo de humor, né? Mas o stand-up já vem de longa data, né? O professor aqui no Brasil foi o Zé Vasconcelos. Foi o primeiro a fazer o que se chamava de one-man show, né? Que era um show solo de humor. Mas o Zé Vasconcelos era mais dentro da imitação e tal, o que é também um estilo de stand-up, né? O stand-up, ele tem várias variantes, né? Sim. E, logicamente, como criou-se uma coisa enorme o stand-up aqui, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também, né? Mas é um estilo, cara, eu acho, eu faço stand-up, eu acho fantástico, assim, uma forma de humor muito crua, né? E, cara, você tem que ter estômago pra chegar e subir num palco, assim, sozinho, com só um microfone, um foco e... Cara limpa. E mandar vir e cativar aquela plateia ali, né? Mas eu gosto bastante, eu acho uma forma de humor bem interessante. Que legal. Porque agora tá difícil pro cara escrever, né? É. Vamos, assim, você tem que ser adaptando, que vai evoluindo as coisas, você tem que ir acompanhando a evolução, lógico. Você vai ficando pra trás também, né? Vai ficar pra trás. Mas hoje em dia tá muito aquela cobrança, ah, não pode isso, não pode aquilo e tal. Por exemplo, na época da Escolinha, era mais solto, né? Você podia fazer várias piadas, era gostoso de ver, assim, né? Hoje... É, o humor, ele vai se adaptando, né, cara, a sua? O humor, ele é muito do momento, né? Então, de uma certa forma, até datado, né? Você vê coisas, por exemplo, o PRK30, que na minha opinião é considerado o maior programa de humor de todos os tempos, que era nos anos 40, 50, né? No rádio, e foi um grande fenômeno, uma influência enorme pro meu pai, né? O meu pai, se você ouvir ali o PRK30, que tem material hoje pra você procurar na internet, você encontra. Era uma coisa absolutamente genial, mas se você ouvir hoje, você não entende nada. Porque é tudo da atualidade, né? Então, ele fala do jogador de futebol, ele briga com o político e tal, né? Com aquela coisa que aconteceu naquela semana, e você não entende absolutamente nada, né? E essa coisa do mimimi, cara, eu acho que tem mimimi. Ok, tem, mas isso é uma coisa que eu acho que vai muito mais longe, porque agora abriu-se um debate, que é muito importante, né, cara? Que é a questão da raça, a questão do gênero, né? A questão da pessoa com deficiência, que era uma coisa que era mais liberado. Brincar é que não pode, cara. Ele não pode e não pode mesmo. O que aconteceu com o Léo Luiz agora, mas... O cara realmente ultrapassou uma barreira aí que não pode, sabe? Você não pode brincar mais com isso, sabe? Mas o humor, ele vai adaptando. O meu pai, quando começou, por exemplo, se você procurar na internet, tem um stand-up dele de 1960 e pouquinho, ele, no prêmio da Rádio Roquete Pinto, o prêmio Roquete Pinto, ele não falava um palavrão, né? E aí eu me lembro que nos anos 70, ele teve que começar a falar palavrão, porque o mercado exigia, como ele tinha antes, falar um palavrão. Ele teve que se adaptar, né? As pessoas falavam, seu pai ia ser cancelado hoje? Não ia ser, porque ele não ia fazer, cara. Nazaré, não ia fazer. Não ia poder fazer. O negócio daquele, como ele fazia, entendeu? E o que o cara estava a pensar é uma coisa extremamente pejorativa. Sem sombra de dúvida, muito engraçado, né? Mas um cara que fala aquelas coisas pra aquela mulher daquele jeito, é uma coisa muito escrota que jamais poderia ser feita hoje. Então, eu dizendo que é engraçado ou não. Claro que é. Mas é uma coisa muito agressiva, entendeu? Então, o humor, ele vai adaptando, cara. Daqui a pouco volta. Enfim, é coisa cíclica. Ô, Niso, e você apresentou uma peça no mês de maio, né? Nunca desista dos seus sonhos. Já tem algum projeto vindo por aí? Ou não? Não, eu continuei em Curitiba semana passada. Semana passada? É, a gente tá viajando. Como você falou, nunca desista dos seus sonhos, baseado na obra do Augusto Cury. Sim. É o psiquiatra mais vendido do mundo, né? No momento, cara, é um fenômeno. E um desafio bacana, que é uma peça séria. Não tem um momentinho de humor lá, mas 90% do que eu faço na peça é séria, porque eu faço o Cury, né? Eu interpreto o autor da peça. E nós estamos viajando cada semana num lugar. E, nossa, tá maravilhoso. Tô amando fazer. Peça muito bonita, te faz pensar, te faz refletir. De uma forma muito leve e objetiva. Tô amando fazer. Que show, que show. E o Augusto Cury é uma inspiração mesmo. É, e o rádio, onde que entra na sua vida o rádio mesmo? O rádio, ele é radialista também. A minha formação radiofônica é de o que a gente chamava antigamente de rádio teatro, né? Rádio teatro. É a dramaturgia no rádio, que hoje se chama audiodrama. Audiodrama. Eu acho que tô com um projeto muito legal chamado Maldição Urbana, que é um podcast sobre lendas urbanas. A dama do adora no banheiro, a mulher de branco. O que é exatamente dirigir e protagonizar em grandes vozes. E você ouve como se fosse uma radionovela, né? Com aqueles defeitos, com trilho sonor, uma coisa fantástica. Você encontra aí no Spotify, Deezer, Amazon, na sua plataforma de streaming preferida. E é uma coisa que tá voltando forte. Ainda bem. E é uma coisa que eu amo fazer, cara. Eu acho sensacional. A minha formação radiofônica é essa, né? Eu fazia uma coisa, por exemplo, há muitos anos chamada histórias de caminhoneiros. Que eram historinhas que os caminhoneiros mandavam com carta. Aquelas histórias de caminhoneiros, né? Eu fazia curva, apareceu o bode preto, aquela coisa toda. Tipo o Pedro e o Bino contando assim, não cargas pesadas, mais ou menos. Isso é a história do Bino. Sempre com dramaturgia, né? Com atores fazendo TV sonora, sonoplastia e tal. Eu acho fascinante, cara. Muito fascinante. E agora também, narrando audiolivro, né? Que não deixa de ser uma linguagem radiofônica. Embora seja só narração, eu tô narrando agora, por exemplo, tá quase pronto, que é o audiolivro do A Vida do Raul Seixas. Espetacular. Caramba. Que legal, cara. Uma história espetacular. Tá sendo um prazer fazer, cara. Muito legal. Ô, Niso, que hora que você tem tempo pra família? É, isso aí eu ia falar, porque ele atua em todas as profissões dele. Meu Deus do céu. Tá em tudo, velho. Tem que pagar as contas, né? Os boletos chegam, né? Caramba, impressionante. É uma coisa que eu sempre falei, que de certa forma aprendi com o meu pai, quanto mais coisas você fizer no burrão, melhor, né? Você vai ter mais, vamos dizer assim, mais frentes, né? Pra poder sobreviver, né, cara? Que é uma loucura. Você que fez arte aqui nesse país, velho. É uma doideira, né? É difícil. E você, redator, se inscreve pra algum comediante? Alguém já chegou até você? Fala, Niso, escreve pra mim aí. Porque hoje a gente vê, é muito natural, uma galera que tá fazendo até stand-up, né? Que tem um monte de gente escrevendo pros caras, né? Já aconteceu? Não, cara, pouco, assim, pra alguém que se mencionasse, basicamente stand-up. Agora, o que eu escrevi foi muito, assim, interessante ver, assim, o outro lado da moeda. Foram as três primeiras temporadas da Escolinha Nova. Eu fiz com a equipe de redação. Olha, velho. Foi muito louco, porque, assim, é outro departamento, né? Eu chegava ali, né? Eu vim fazer como ator, eu decorava ali aquele bloquinho que eu levantava e falava, tranquilo. Aí você chegar, assim, com uma folha de ouro, de branca, e falar, vamos lá, tem que sair agora três rolando lento. Meu Deus do céu. Desafio incrível. Incrível. E como foi reviver isso aí? Quase idade. Niso, e como foi reviver isso aí, né? Porque ficou legal, cara. Na minha opinião, eu, como espectador, achei incrível aquilo. Muita gente, eles se superando, que se imaginam, cara, o Zé Bonitinho, o menino lá, meu Deus do céu. Cara, quando lançou, quando falaram que ia vir, eu falei, meu Deus, cara. Não vão cagar no hinto. Não vai dar certo. Tipo os Trapalhões, que eu achei que ficou estranho, mas também, sei lá, ficou mais infantil, né? Mas a Escolinha ficou incrível, cara. A Escolinha ficou maravilhosa. O Adnema, tudo bem. Não posso falar, mas ouvi dizer que bem que flocou, né? Mas, cara, a Escolinha realmente, é isso que vocês pensaram, todo mundo pensou, inclusive a gente que estava envolvido lá, né? Porque é realmente uma possibilidade grande, né? De dar errado. Foi uma coisa muito, muito clássica e que deu muito certo, né? É. Mas, cara, eu achei incrível, eu achei muito bem feito, assim, e até respondendo aqui algumas pessoas que sempre me perguntavam, ah, por que você não fez a Escolinha? Ó, tal. E era um critério que eles tiveram lá, que eu acho certíssimo, concordo 100%, que é quem fez nem podia fazer, porque qual é a ideia ali? A ideia ali era um estilo de humor chamado paródia, né? Que é você pegar pessoas atuais e reproduzir aquilo da forma mais próxima possível, né? do que era antes. E aí muita gente falou, ah, mas vocês tinham que ter chamado o pessoal que fazia, mas aí é outro programa, cara. Aí você faz um revival da Escolinha, com os cívicos que sobreviveram, né? Que estão vivos. Lógico, ali, a galera ali em 80 e poucos, com 80, 70 e poucos anos, é claro que a grande maioria morreu, né? Lógico. Sim, sim. Então não teria muito sentido você pegar quem está aqui ainda, ia ficar uma coisa meio, os melhores já se foram, né? Então, uma coisa meio sem sentido. Então isso foi um critério que eu acho muito acertado deles de não vamos colocar ninguém que fez porque não tem sentido, né? Não é o estilo do programa. O estilo do programa é que eu falei, a paródia, né? E depois me chamaram, eu fiz, o Eliezer Motto, o Davi Pinheiro, o Andrumon, fomos lá com o vestido dos personagens para encontrar os personagens atuais e tal. Foi uma homenagem, muito bacana, né? Sim. E eu acho que nesse sentido foi ótimo, né? Mas, cara, eu acho que funcionou muito, assim. Parou porque, bicho, chega uma hora que não dá mais, assim, chega uma hora até para escrever, fica muito difícil, porque os temas acabam, chega uma hora que você não tem mais o que falar, sabe? É difícil. E a galera também precisa juntar aquela turma ali, muito complicada a logística. E também foi, tá bom já, né, cara? Cinco temporadas, tá ótimo. Tá ótimo, né? Já deu para a galera curtir, né? Tá vencendo. Já passou a homenagem, já não estava mais homenagem. É um homenagem, é um homenagem. É um homenagem. Junto com a gente nessa tarde de terça-feira, o Niso Neto. Que bate-papo gostoso. E olha só, quero falar para você e dar boas-vindas também para uma das maiores e melhores lojas de móveis de eletros e também tecnologia do Brasil. Estou falando da MM, prefeitinho. MM é Mercado Móveis, que nós amamos muito. Tem de tudo lá. Tem de tudo lá. E olha só, com mais de 200 lojas no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e até em São Paulo, viu? São 44 anos promovendo aí conquistas para as pessoas. Móveis para a casa toda, com ofertas sensacionais. Tem eletros que facilitam a sua vida e as promoções estão arrasadoras nos eletros. E os mais incríveis smartphones e TVs também, viu? Então já garante tudo lá na MM, todo dia tem oferta incrível para você. E não é só isso. As lojas MM é uma empresa comprometida aí com importantes causas sociais, ambientais e reconhecida como a empresa amiga dos animais também. Então compre na loja, no site, no aplicativo ou pelo MMZAP. 429-9164-2325. 429-9164-2325. Sem dúvida, a lojas MM é a melhor. Nas lojas MM, tudo é do seu jeito. A gente vai para um rápido intervalo por aqui. Na volta, a gente segue com esse bate-papo aqui com o Niso. O Boa da Pan volta já. Continue com a gente no facebook.com.br Jovem Pan e no youtube.com.br Jovem Pan Curitiba. Os números acompanham a nossa vida em todos os lugares. Na escola, na faculdade ou no trabalho. São um, dois, três, quatro meses isolados no top 3. São 2.920 horas no top 3. São 175.200 minutos no top 3. São 10.713.600 segundos no top 3. E não vamos parar por aí. Porque a cada segundo ao seu lado conta. E porque foguete não tem ré. E a Pan tá sem freio. Nos streamings e nos carros, somos líderes. Todos os dados são da Rantaripop, Mídia Easy Mídia 4, Jovem Pan Curitiba, a emissora Foguete e do Grupo Riki. Jovem Pan Curitiba Agora sim, ao vivo no YouTube. Pode lá, Gaúcho. Pera a câmera aqui. Baixe, vem aqui, Gaúcho. Vem, Gauchinho. Um segundinho que eu tenho que fazer um trabalho curtido agora, sim. Allá, até pouco, eu vou estar lá. Ó, musicão. Olha aí. Fechou. E o Niso tá com a gente aqui no YouTube também, galera. Muitas perguntas no YouTube, Niso. A galera perguntou aqui quantos personagens você já dublou. Gente, olha só. Não tem como contabilizar. Mais de mil, assim, porque... Caramba, mais de mil. Mais de mil, né? Então, mesmo que se eu tiver alguns tempos, assim, que eu fiquei um tempo sem dublar, juntando tudo, é muita, muita coisa. Dublar, você faz quatro, às vezes quatro, cinco por dia, né? E, enfim, cara, é muita coisa. Não faço ideia. Mas realmente não tem como contabilizar. Impossível. Caraca, né? Gente pra caramba. Porra, mil. Não, é muito. Mais de mil personagens é muita coisa. Quantas vezes você consegue fazer? É talento mesmo, né? Cara, acho que consigo fazer umas cinquenta. Que nada. No nosso Reels da Jovem Banco de Diva, você arrasou com a sua voz. Eu vi vários personagens. Vários personagens, Lidon. Tá rolando. É, aconteceu ali. Mas um que eu tenho vontade, te juro, cara, se um dia me desse a oportunidade, eu queria dublar o Mago Gandalf. Porque o Gandalf já é na... Nos novos filmes do Senhor dos Anéis, já não é o mesmo dublador, né? Já muda um pouco a voz. E não adianta. Quando você assiste lá no começo, os primeiros Senhor dos Anéis, você cria aquela identidade com a voz do Gandalf, que é aquele Gandalf, né? E quando muda... Isso é interessante, né, Nils? Quando muda a dublagem, parece que perde a identidade. É uma coisa doida isso, né? Pega um tal personagem. De repente, vem você dublando tal. Daí, daqui a pouco, não é mais o Nils. Cara, parece que perde a graça. O personagem... Não sei. É acostumado. É, é muito... A voz, ela faz muita vida, né? Cara, tinha um diretor de dublagem, um dos fundadores da dublagem, um dos inventores da dublagem no Brasil, chamado Alberto Pérez, que ele falava uma frase interessante. Ele falava assim, a primeira voz é a que marca, mesmo se ela não for a ideal. Muitas vezes, essa segunda voz pode estar até melhor. Até um ator, às vezes, é até melhor. Mas a primeira marca tanto que, cara, é difícil quando muda, né? Tinha uma série nos anos 80, quem foi tiozão, assim, feito eu, passava na Globo, chamada Pareta, que era um detetive ítalo-americano, de Nova York e tal, aquela coisa meio italiana, né? Que deu um problema lá, ou trocaram o dublador, a série acabou, eles tiraram a série do ar, ficou dois episódios, a rejeição foi tão grande que acabou, sabe? Galera estranha, né? Caraca! Acontece demais. E hoje em dia tem esse problema sério da redublagem, né? Que é, a memória tá acabando, então tão redublando tudo, então, aquelas dublagens antigos, da nossa infância, esquece, cara, vamos redublar tudo, entendeu? Isso é muito por causa de direitos de intérprete, né? Os filmes, eles são vendidos, as filmes e séries, eles são revendidos, eles ficam um tempo com o cliente e tal, exemplo, com a Sony, aí a Sony vai e vende pra Warner, aí tem problema de direitos e tal, é mais barato o redublar do que pagar a direita, então o nego redubla, sem dó nem piedade. Meu Deus, cara, que doido, pede todo mundo. O cara que mudou muito a voz e que me deu um, ah, me deu um ruim quando mudou o Bruce Willis, né? A voz dele era muito marcante. E tem coisa que não tem gente, o Newton da Mata morreu, como é que vai fazer? É, então, mas aí você, foi um choque, foi um choque, até você reacostumar ali, viu? Pô, agora o Wolverine, o cara morreu também, o Wolverine, né? É, agora o que vai resolver, de uma certa forma, isso, que na verdade é o futuro da dublagem, mais próximo do que a gente imagina, é o software, né? Porque está sendo aí, já foi desenvolvido um software, que ele capta a voz do ator original, e dupla com o software, cara, isso aí, isso aí, né? Desemprego, também, Zico, ferrando com a gente, agora. Vai ser o Mr. M da dublagem. O Mr. M da dublagem. Você podia fazer o Gandalf para o Niso, para ver se ele, o que que ele acha, para a gente ter o pneu do Niso, o profissional aí, da área. Vamos lá. Meu Deus, a guerra se aproxima. Eu mandei Frodo para a morte. Depressa, Frodo. Entre o Frodo e a montanha da perdição, são mais de 10 mil orques. Vamos subir as montanhas de Roran. Depois chegaremos a Gandalf. E lá encontraremos Faramir, Legolas. Vamos, Frodo. Depressa. A guerra se aproxima. E aí? Eu não, eu não, eu não sei quem faz, cara, tá boa essa voz, mas vem cá, quem era o, você sabe o nome? Parece o Bacari. É o Bacari que fazia o Gandalf. Eu não sei o nome dele, eu pesquisar agora, que pesquisaram, porque, cara, eu sou apaixonado por essa voz e faz vários filmes, né? Parece a voz do Bacari. Parece a voz do Carlos Bacari. Carlos Bacari. Tá boa essa voz aí. Ô, valeu Nisboa, vindo de você, fico felizaz, imagina. E eu, cara, eu adoro, eu sou, tipo, eu tenho uma parte do Senhor dos Anéis que o outro menino fala assim, nunca pensei que o fim seria assim, ele falou. Fim? Não. A jornada não acaba aqui. A morte é apenas um outro caminho que todos nós devemos seguir. A cortina cinza desse mundo se enrola e tudo se transforma em vidro prata. E aí você vê, viu o que, Gandalf? Praias brancas. E o além? Os campos verdes longínquos em um lindo amanhecer. Então, a morte não é tão ruim assim, não, não é. Eu cheguei a decorar, de tudo que eu gosto. Nossa! É o Vacari. Pode pesquisar que é o Vacari. Sério? Vamos lá. Cara, se for o Vacari, eu vou achar que tá boa. É o Silvacari, a galera do YouTube já tá dizendo aqui, ó. Caraca, Nisbo, olha aí, pelo ouvido, o cara é bom mesmo. E a imitação tá boa, então. Tá muito boa. Que legal, né, cara? E eu não consigo, o novo Gandalf, eu assisto assim, cara, mas eu... E eu gosto do filme dublado, não adianta. Não adianta. O Vacari tá bem vivo, tá aí ativo, ótimo. Não sei por que mudar, não é? O dublado tem essas coisas, cara. Pois é. Tem umas coisas muito reais, de repente, quando você vê Caverna do Dragão, por exemplo, teve um rabicho da temporada, que o Caverna do Dragão são 27 episódios, né? Que tá reprisando aí há 10, 30 anos, né? E teve um pequeno rabo, um final de temporada, um dia eu tava vendo Caverna do Dragão em casa, e eu falei, ué, por que que tu me chamava? Eu tava no outro. Eu tava lá, uma vez que eu me afastei um pouco, né, da dublagem. Aí eu liguei lá e falei, não, a gente achou que você não ia querer fazer. Ah, vocês acharam. Porra! A gente vai voltar pro FM agora, daí a gente continua por lá, tá bom? Voltamos pro FM. Vamos lá. Tchau. Estamos de volta com o Boa da Pan. Diversão no seu fim de tarde. Assista ao vivo no facebook.com.br Jovem Pan e no youtube.com.br Jovem Pan Curitiba. E estamos de volta na hora boa do seu rádio, junto com lojas MM. Compre sim sair de casa pelo MM Zap e jogue no carnê. 429-9164-2325-429-9164-2325-429-9164-2325. Hype Empreendimentos. Compre seu apartamento com a incorporadora mais legal de Curitiba. Faculdade inspirada da sala de aula para o mercado de trabalho. KFC é o melhor frango do mundo. Peça já o seu pelo iFood e também o Wizards, a maior escola de idiomas do mundo. Mais de mil unidades, apenas no Brasil, só podia ser o Wizards. E olha só, tem presente pra você nessa tarde de terça-feira, valendo 100 reais na loja Esporte América. Vai lá no vídeo do Aragão de biquíni. De maiôzinho, de bóri. E o emoji premiado, reta final pra você participar, viu? É um maiô. Então vai lá e participa. E olha só, gente, comecinho de semana e nada melhor que começar a semana com energia, né? Sim. Com muita energia. E eu apresento pra você o energético Volts com um sabor maravilhoso da Cine, que possui duas versões desse energético aqui. Tem o Volts em 200ml, que é esse, e de 2 litros também, pra você e pra galera toda. Então, assim, é pra todo mundo ficar com muita energia. Então corre no ponto de vendas mais perto aí da sua casa, do supermercado e tudo mais, e peça o seu Volts energético da Cine, que é delicioso. A Cine que está desde 1904 na vida da família Paranaense, prefeitinho. Eu era pequeno nessa época. Era pequenininho. Já conhecia, assim. Adorava tomar refrigerante, por isso que eu fiquei gordinho. Pesava 90 quilos na época, pessoal. Já pesava, era magro. Era magro, magro. Eu era mais magro que o Serginho. Serginho tinha 120. Serginho da idade dele. Tava com o noventinho ainda. Eu tinha 90 anos, 90 quilos, mas eu tinha 3 anos, né? É, é. Olha só, olha só. Bebezinho, né? Um bebezinho. E pra você ser um revendedor, você pode entrar em contato pelo cine.com.br ou também pelo telefone, 41-3301-3000. 3-3-0-1-3000. Siga-nos aí, siga a Cine nas redes sociais também com arroba Cine Bebidas. E por aqui a gente segue também com o nosso super convidado, né, Galvão? Niso Neto, ajo a coração, é muita emoção, um dos maiores nomes da comédia do Brasil. Ô, Niso, você podia matar uma curiosidade minha aqui, se é que é possível. Cara, Caverna do Dragão, como é que acabou? Como é que acaba esse negócio? Ele tá falando desde a hora que ele chegou da Caverna do Dragão. Não teve um final, ninguém falou pra vocês, tipo, ó, meu, vai acabar assim, né? É, cara. Não, nada, só parou. Cara, tudo lá a gente não sabe nada, olha só. Pra quem não sabe, a gente não viu o filme antes, não tem acesso ao texto antes. Imagina se eles vão chegar pra gente, olha aí, o próximo capítulo aí, ninguém sabe nada, nada, nada. Zero, zero. A nossa dúvida aí é igual a de vocês, a gente realmente, a gente só ouve dizer que tem esse texto, né, desse último capítulo, né? Sim. Mas que não foi feito e não foi, ainda mais, gente, porque, olha só, todo mundo fala assim, Ah, quando é que vai ter o filme da Caverna do Dragão? Eu falei, nunca, porque a Caverna do Dragão, ela não bombou lá fora como bombou. Ela fez muito sucesso aqui e em alguns outros países da América Latina e no Japão. Nos Estados Unidos não foi esse fenômeno que foi aqui. Então não tem porquê eles fazerem a mesma coisa, as branquelas, né, que eu dublei lá, a Tiffany, uma daquelas malucas lá. É, não vai ter o dois porque não fez sucesso lá fora, sabe? Então não justifica eles fazerem um outro filme, você tá entendendo? Não vai rolar, infelizmente. Cara, e as branquelas é o que a gente adora quando a gente tá de bobeira, vou assistir a branquelas de novo. Assiste dez vezes sem problema nenhum, né? A gente não gosta, né? É muito bom. A gente quer rir, a gente quer rir, a gente não gosta disso, né? A gente quer rir, cara. Mas, ah, eu fico triste, cara, porque... Bom, feliz e triste, porque também parece que nunca acabou, nunca vai acabar, né? Daí você fica, você vai assistindo, vai reprisando e você não liga de ver de novo, sabe assim? Exatamente, é bom demais, né? Mas tem várias lendas, né, do que aconteceu, né? Ah, eles morreram, eles não sei o quê e tal. Fala de um beijo na internet, né? Isso aí, é. Gente, falando em internet, me sigam no TikTok, cara. Opa! Eu tô há dois meses só no TikTok, mas, cara, tá bombando o meu TikTok. E eu tô colocando material em todo dia. Muitos memes de dublagem que eu faço, muitos memes de escolinha. Tem material bom lá, tem conteúdo bacana lá. Que legal. E sigam lá que vocês vão curtir. Muito conteúdo. E o seu Instagram também, Niso, pra galera te seguir lá, acompanhar os seus shows, acompanhar o que você tá fazendo. Bom, o TikTok é Niso Neto Oficial e o Instagram é Neto Niso. Neto Niso. Neto Niso. Caraca. Muito bom. Niso, um prazerzaço ter você aqui no programa do Boa hoje, nessa terça-feira. Valeu aí por estar com a gente nessa tarde. Mas, mina, gente, é um prazer. Lembrando também, mais uma pequena vertente aí, só pra gente encerrar. Chega à vontade. Que a minha mulher, ela é educadora sexual, né? Ai, que legal. Ela participou com a gente aqui do programa, já. Ah, ela foi, é verdade. Então, nós acabamos de lançar uma linha de gés sensuais. Hum, coisa boa. Top de linha, cara. Chamada, a linha chama Escolinha do Prazer. Ah, que legal, velho. Muito bom. Tem o Gel Chamô Chamô, tem o Vô Pra Galera, tem o Só Pensa Naquilo, tem o Sambari Lobby. Tem o Jô de Tabuleiro também, fantástico, que ela bolou, que é um jogo pra os casais se conhecerem melhor, abrir o canal de comunicação com o casal. Cara, é muito, muito bacana. Só procurar no Sex Shops, que tem a venda. E quem quiser vender, que esse é um mercado com uma ascensão, assim, meteoro, cara. Não para de crescer. Não para. Quem quiser vender, comprar atacado, é só entrar no site da Hot Flowers. hotflowers.com.br, que tem lá, você não precisa nem ter CNPJ pra comprar atacado, tá? Tá liberado e ganhar uma graninha extra e a linha tá espetacular, gente. Tá muito, muito boa mesmo. E quem quiser vender a nossa peça, nunca desista de seus sonhos. Dia 23, vamos estar agora em São Bernardo do Campo, depois 30 e 31 em Salvador e 27 e 28 de agosto em Belo Horizonte. Por enquanto, essa é a agenda, né? Porque esses buracos aí vão ser devidamente preenchidos. Que show, que show. Que baita papo, hein, cara? Que baita papo. Niso, um grande abraço pra você, tá bom? Valeu, gente. Obrigado, hein? Prazer meu. Valeu, Niso! Valeu, Niso! Show, né? E aí Obrigado.